Olá, boa noite. Soluções de melhoramento para a cadeia produtiva do Pirarucuro Amazonas é tema de debate na UFAM. Nova temporada do pré-calouro da UEA já está disponível na internet e aqui na Tela da Cultura. Começa hoje um movimento que quer melhorar a sociedade e o meio ambiente a partir de ideias inovadoras e sustentáveis. E ainda nessa edição, o jiu-jitsu é ferramenta de transformação de vidas em projeto social da Zona Leste de Manaus. Repórter Amazonas começa agora. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2016 e de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Estão incluídos nesse segundo lote de restituição quase 1 milhão e 500 mil contribuintes. O pagamento é no dia 15 de julho. A consulta pode ser feita pelo site receita.fazenda.gov.br. Até abril de 2016, o Fisco recebeu quase 28 milhões de declarações de Imposto de Renda, das quais 716 mil já estavam retidas na malha fina. Um dos símbolos da Amazônia, o pirarucu, é um peixe pré-histórico com alto potencial de comercialização. Discutir soluções de melhoramento para a criação desse peixe em cativeiro de forma sustentável é o objetivo do Workshop Cadeia Produtiva de Pirarucu na Amazônia, da Secretaria de Estado de Produção Rural. A proposta do Workshop é transferir conhecimentos e promover debates relativos à reprodução genética, sistema de produção, nutrição, sanidade e biossegurança, entre outras questões relacionadas à produção e comercialização do pirarucu de cativeiro. Entre as principais dificuldades enfrentadas pelo setor, estão a falta de pesquisas e investimentos na cadeia produtiva, que vai desde a criação até a comercialização, como explica o secretário-executivo de pesca da CEPROR, Geraldo Bernardino. A ideia é de que nós temos que ter uma visão total, não é só produzir o alevino, mas o pirarucu tem que investir desde a produção do alevino até o mercado, tamanho comercial, processamento, produto diferenciado, concorrente com peixe que vem do ambiente natural, e muito mais do que isso, resolver o problema seríssimo na quantidade de sementes. O workshop acontece até amanhã no auditório da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas. Para o professor da faculdade, o evento é fundamental para acadêmicos e professores do setor que lotaram o auditório. O pirarucu é realmente uma espécie de alto valor de mercado, que tem um apelo até cultural para os amazonenses muito forte, e os alunos sempre têm anseio por novos assuntos, por encontros que eles possam aperfeiçoar, sair da sala de aula para aquela aula mais rotineira e ter novas informações. Candidatos ao vestibular da Universidade do Estado do Amazonas já podem se preparar para as provas em outubro. Junto com o edital divulgado no mês de junho, a universidade lançou a nova temporada do pré-calouro com aulas na internet, na televisão e em todo o estado, através do Centro de Mídias da Seduc. O clima é de TV, mas não se engane, isto é uma sala de aula. Diante das câmeras, os professores ensinam o que pode cair no vestibular. São aulas na internet e na televisão. O movimento de alunos, pela quantidade de dúvidas, pela interação, principalmente por meio da internet, então o projeto consegue atingir todo o Amazonas, principalmente alunos do interior, por meio do convênio que a OEA fez com a Seduc, então a gente tem, digamos, uma abrangência bem grande. Matemática, língua portuguesa, física, química, biologia e redação serão abordados nesta temporada do pré-calouro. Serão 106 programas de 30 minutos. Nós temos os professores, responsáveis pelo impulso inicial, nós temos designers, nós temos especialistas em ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos engenheiros de som, técnicos de iluminação, essa coisa toda, para produzir um resultado chamado aula. Beneficiário disso tudo, o aluno que deve ser alcançado. A cara do projeto, a identidade do projeto, é o meio tecnológico. Então, o aluno hoje, ele não precisa parar diante da TV num determinado horário para assistir às aulas. Ele pode assistir a qualquer momento, porque as aulas estão disponíveis na internet, no tablet, no computador, no smartphone. Ou seja, ele tem realmente as aulas em vários meios para que ele não tenha desculpas, só não estuda mesmo se não quiser. Além de falar a linguagem dos jovens, o preparatório eletrônico é uma forma de democratização. Estudantes de baixa renda, que não têm dinheiro para pagar um cursinho, serão beneficiados. O preparatório também chega a mais de 3 mil comunidades do interior, através do centro de mídias. A Universidade do Estado nasceu com essa concepção, de alcançar as pessoas historicamente segregadas. Nós vivemos de uma realidade em que tínhamos uma universidade federal, com dificuldades de se interiorizar, e veio a Universidade Estadual, que já nasceu interiorizada. Nunca tantos alunos da escola pública entraram na universidade, nunca tantos alunos da escola pública se formaram, alcançando novas condições de vida no Estado do Amazonas. A universidade, ela é lapidar nesse resultado. Todo o conteúdo está disponível de segunda a sexta-feira, na TV Cultura do Amazonas, em dois horários. Programas inéditos às 8 da manhã e as reapresentações às 7 da noite. Pela internet, o link com os programas está disponível na página uea.edu.br. Projeto Social ensina jiu-jitsu e muda a vida de meninos e meninas no bairro Coroado. Conheça a programação da Virada Sustentável, que começa hoje no Teatro Amazonas. A gente volta já. O projeto Procon Itinerante vai estar no município do Careiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus. A equipe do Procon Estadual irá atender o consumidor na Câmara Municipal do próprio município, localizado no centro, no horário de 9 da manhã a 1 da tarde. Para conseguir atendimento, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência, além do documento que comprovem a relação de consumo, que é o alvo da dúvida ou da reclamação. Para outras informações, você pode ligar no 0800-092-1512. A Virada Sustentável começa neste fim de semana, com mais de 150 atividades em Manaus. Essa é a segunda edição do evento, realizada pela Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com a Virada de São Paulo. A repórter Beatriz Gomes tem mais informações. Uma programação com muita música, debates e atividades para todas as idades, em mais de 20 locais em Manaus. A coordenadora da Virada Sustentável, Paula Gabriel, vai explicar um pouco mais sobre o evento. Então, Paula, o que o público pode esperar desses dois dias de Virada Sustentável? Então, a Virada é um evento de mobilização social, e a gente tem o objetivo de ocupar os espaços públicos. Então, vão ter, como você falou, shows musicais, lugares, debates, ioga, roda de conversa, oficinas, trocas, espaço para doações. É uma programação em mais de 20 locais da cidade, como o Parque do Mindu, o Largo de São Sebastião, o Parque Jefferson Pérez, na Zona Leste, o Ginásio do Zezão e o Seste Senat, também o Parque dos Bilhares, o Musa, do Largo e da Reserva Duque, e mais outros locais. Quem quiser mais informações, pode procurar onde? Então, no viradasustentável.com.br, Manaus, tem a programação completa. E, Paulo, muito obrigada pelas informações. É bom aproveitar esse evento, que é a segunda edição em Manaus. Beatriz Gomes, para o repórter Amazonas. E a abertura da Virada Sustentável acontece daqui a pouco, às 8 da noite, no Teatro Amazonas, com show gratuito da Amazonas Jazz Band. Fazer a diferença na vida de meninos e meninas através do jiu-jitsu. O projeto Semente, idealizado por três professores de artes marciais, ensina mais do que a prática esportiva. O aprendizado é para a vida, na formação de cidadãos do bem. Eles têm de 5 a 15 anos de idade e já sabem o significado da palavra cidadão. Os pequenos atletas, que são treinados pelo projeto Semente, realizado no bairro do Coroado, suam bastante para aprender e vencer dentro e fora do tatame. A rotina é puxada. Primeiro, o aquecimento. Depois, eles já estão prontos para praticar o jiu-jitsu. No primeiro momento, eles aprendem os golpes mais aplicados na arte marcial, movimentos que vão ajudar na formação das crianças. Para o atleta, geralmente, trabalha mais a coordenação motora dele. Trabalha agilidade, flexibilidade, reflexo, tudo isso que vem fazer parte da coordenação motora ajuda no desempenho das crianças no decorrer do crescimento deles. Os movimentos que definem o vencedor numa luta também são ensinados aos pequenos. O armlock é uma finalização de chave de braço, onde o adversário que está por cima segura no braço, chega na lateral dominando o braço do adversário. Se o adversário não bater, corre o risco de machucar bastante o braço. Então, essa é uma posição que é usada muito no jiu-jitsu e nós procuramos passar de início essa posição. Mas, além da parte prática, os meninos e meninas do projeto aprendem também sobre comportamento, valorização da família e cidadania. O tempo vai passando e vai se perdendo respeito, vai se perdendo muita coisa. Mas aqui não. Aqui nós implantamos, juntamente com outros professores e outros amigos, esse sistema educacional neles, que tem que atrelar o esporte e a educação ao mesmo tempo. Guilherme é uma das estrelas do projeto. Com apenas 10 anos, ele já ganhou tantas medalhas que elas pesam no pescoço do atleta. E ele dá a dica para quem quer participar do projeto e ser um campeão na vida. Para fazer parte desse projeto, tem que obedecer os pais, as mães, tirar boa nota na escola e assim vai. E quem disse que tatame não é lugar de meninas? A de meninos tem espaço no jiu-jitsu? Claro, até que hoje eu sou campeã amazonesse. Depois do treino, os alunos também são ensinados a agradecer. Para nós, quem está no céu, são os privados, vem com o nosso nome, vem a nós, o nosso rei, vem a peça, o nosso rádio, assim na terra, como o céu, você vem, você vem, você vem. Que belo exemplo, né? E quem tiver interesse em participar ou ajudar o projeto, pode entrar em contato pelo telefone 994-90-8697. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho